Direção Nacional, Ordenamento Espacial, Halao, Pré-Socialização, Plano, Ordenamento Territorial e Município Aileu. Sefe Departamento de Desenvolvimento Territorial Felicia Soares, Atetem, Pré-Socialização, Halao, Atoratene, Lalao, Cusi, Plano, Ordenamento Municipal, no Plano Municipal, incluir, identifica área potencial, agricultura no Celotan e Município Aileu. Atividade da pré-socialização no município Aileu, a mim a tal pré-socialização, quando a plana municipal ordenamento teritoria, e bem, a que isso é a lao maioridade de município Aileu. Agora, a grande, a mim a lao maior pré-socialização no município Aileu. E a plana, quando a plana municipal é a município, isso é a lao maioridade de caráterização no município, então, até no município, a limitação na saída, a potencialidade na saída, isso é a lao para a trilhação, depois, isso é a lao maior modelo, então, vai, a modelo para o ordenamento municipal, então, aí, a turma, a idade, a caminhada, a limitação na comunidade, então, aí, a arributo vai, a área extra, né? Administrador município Aileu Abel da Constituição declara, pronto coopera o equipa o seu ministério plano no ordenamento, tamba considera a socialização o ordenamento nem importante. Isso é a publicidade dos ministérios, aí, a gente já está lá, então, aí, a pessoa, se eleva, a partir da, A reunião de participa e a presocialização de Mairusi, diretor municipal, inclui diretor de elegação territorial Sira, no representante Juventude e Eleu. O seu município é Eleu, Tomás Salanha, RTTL. A todos vocês, informações factuais não atuais, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Sira Selec.